Os bancos associados à Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, deixará de oferecer as transferências via documento de ordem de crédito para pessoas físicas e jurídicas até o dia 29 de fevereiro de 2024. A informação foi divulgada pelo órgão nesta quinta-feira. O DOC perdeu espaço para as formas mais rápidas e baratas de transferência de recurso. O uso dessas operações vem caindo nos últimos anos após o lançamento do PIX, em novembro de 2020. Além do documento de ordem de crédito, os bancos deixarão de oferecer a transferência especial de crédito, que são operações realizadas especialmente por empresas para o pagamento dos benefícios aos funcionários. Segundo a FEBRABAN, a extinção das modalidades foi motivada pela experiência e o custo-benefício aos clientes, já que outras modalidades de operação oferecem o mesmo serviço de maneira mais instantânea, a exemplo da TED, transferência eletrônica disponível, e sem custo, no caso do PIX, nas transações de menor valor.